Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso ao coração do Pai Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso ao coração do Pai Seu que separa, se não separa mais A luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais Só pra te adorar E fazer teu nome grande E te dar o amor que é devido E deixamos nós aqui Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso ao coração do Pai O pão que separa, se não separa mais E nos deu completo acesso ao coração do Pai A luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais Só pra te adorar E fazer teu nome grande E te dar o amor que é devido E te dar o amor que é devido Estamos nós aqui O meu pão que é devido O meu pão que separa, se não separa mais A luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais Só pra te adorar Fazer teu nome Grande, grande, grande Te dá um louvor Que é bem lindo Estamos nós aqui 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 Estamos nós aqui